Música Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o hermano, trazendo mais um super vídeo insano, trazendo aí galera, um novo método massivo de você estar pegando ou doando o carro para o seu amigo rapaziada, é exatamente isso, mas galera, eu trouxe uma versão agora anterior, algumas horas atrás, e agora temos a versão massiva, não, realmente é massiva, você pode usar isso para pegar vários carros, aeronaves, veículos, mods ali de seu amigo, vários tipos de veículo que você quiser, só que agora é massivo, é um atrás do outro, requisito continua sendo a vaga bugada, acho que a galera não entendeu muito bem o que é vaga bugada, enfim, isso eu vou tentar trazer num vídeo específico, tá bom galera? Então para quem já entendeu, já está fazendo aí, já expliquei até como transfere a vaga bugada, né, para a boate, e expliquei também quem tem BMX, né, para poder criar uma vaga bugada, eu sei que, por quem não tem a BMX na vaga de carro, não vai ter como fazer vaga bugada, porque para você fazer XC2F, você já precisa ter uma vaga bugada, enfim, vai ter que ter uma BMX para fazer uma BMX, então é uma parada muito louca, vamos ver aí ao decorrer dos dias, se sai alguma modalidade sem essa parada de vaga bugada, alguma outra versão, ou até mesmo um outro método que faça criar uma vaga bugada sem ser pela BMX, o que eu já sei é só com a BMX, tá bom? Então eu quero agradecer a participação aqui do Memórias, valeu parceiro, obrigadão pela força, ele que me ensinou esse método aqui massivo, galera, é top, mano, é insano mesmo, tá bom? Funciona tanto para a Xbox One como para a PS4, os requisitos são os mesmos do vídeo anterior, vai ter que ter a boate, na entrada da boate lá, a vaga bugada, né, eu vou ter que ter o centro de operação móvel, e agora vai mudar umas paradinhas aqui, tá bom? Vamos precisar do modo de mira diferente também, que eu já ensinei isso no vídeo anterior, já expliquei tudo, quem não entendeu, dá uma passadinha no vídeo anterior, para você entender lá, está bem detalhado sobre vaga bugada, sobre como levar para lá e modo de mira, tá bom? Então galera, é o seguinte, ó, é, dentro, aqui é o meu centro de operação móvel, vamos deixar nesse local aqui para ficar super, hiper, mega massivo, tá bom? Aqui, vai, tem que ser aqui agora, tá bom? O com vai ficar aqui, beleza? Dentro do centro de operação móvel, galera, já tem um carro lá dentro, tá bom? Lá tem um carro lá, tá? Que é um RH8, é um carro gratuito, tá bom? E aqui, galera, aqui fora, eu já chamei uma fajo, tá bom? Então essa vai ser a forma massiva, tá bom? De pegar carros, um atrás do outro, eu vou pegar dois carros aqui com memórias, tá? Então a parada é o seguinte, ó, a gente vai ir, tá bom? Vamos lá, ô memórias, ó, esse é o carro que ele vai me passar, já vai ser o primeiro, só que a gente vai até a boate ali, tá bom, galera? Então eu também descobri ali, não descobri, né, já me passou aqui o memórias, que também ali sempre a gente vai cair naquele local ali no mapa, então acho que a melhor coisa é você ter essa boate daqui, beleza? Então, galera, ó, vou pegar um carro de rua, né? A gente vai usar um carro de rua agora, tá bom? E agora a gente vai usar o modo de mira diferente, então a galera do Xbox One no vídeo anterior já sabe como que faz, no vídeo antes do anterior tem a forma de testar o modo de mira também aí, então tá com as duas plataformas aí pra você poder saber ali como você vai fazer pra testar a mira, então eu preciso testar a mira aqui, agora no Xbox One, deixa eu tirar só aqui o nível de polícia, como eu roubei um carro de rua, já tô procurado, então vai ficar tudo tranquilo, vamos lá, então eu estou usando mira livre assistida, tá bom? Que é uma mira pouco utilizada pelos jogadores, tá? E eu vou seguir amigos com trava completa, então eu vou vir aqui na aba de amigo e vou dar uma testada aqui, eu não sei quem tá com mira diferente, vou aqui no Dariê, louco, vou juntar o jogo, vamos ver se ele tá com a mira igual, então a gente segue o amigo, ficou na tela de alerta, a gente cancela, ficou com o menu de pause aberto, o cara tá com a mira diferente, então ele vai dar pra gente conseguir fazer o glitch em cima desse amigo que a gente tá seguindo, beleza? Então galera, o método tá massivo, essa parte aqui da boate vai ser apenas uma vez, ó, chegou a tela de alerta, eu cancelo, pronto, ó, fiquei com o menu aberto aqui, ó, ó, estou com o modo de mira diferente, né, na verdade o amigo está com o modo de mira diferente que o meu, pronto, então o Dariê, louco, é o cara que eu vou usar aqui pra fazer, né, o método massivo, então agora eu pego esse carro de rua, vou entrar na sua boate, onde eu tenho a vaga bugada, então se você não tá entendendo muito desse vídeo aqui, assiste o anterior pra você entender que lá eu expliquei detalhado, tá? Agora eu vou confirmar aqui, vaga cheia, né, a garagem tá cheia, vou entrar numa tela preta infinita e agora eu vou apertar o menu do Xbox, você vai lá na, na, na comunidade do PS4, quem for do PS4 e achem lá o jogador com o modo de mira diferente, tá bom? Você pode testar antes como eu fiz ali, beleza? Então eu vou achar o Dariê louco aqui, aqui, ele aqui, ó, já testei, eu já vi que ele tá com a mira diferente, vou clicar pra entrar no jogo. Vendo a primeira tela de alerta, galera, a gente confirma, a segunda a gente cancela, vamos ficar nessa tela aqui, ela vai dar umas piscadas, a gente aguarda que já já o minimapa ali embaixo vai aparecer ali a rua, tudo, e aí a gente vai conseguir descer do carro, então tem que aguardar ali o minimapa desbugar, ele tá preto, ele vai voltar à cor normal, tá? Botboy Benha66, seja bem-vindo ao canal, irmão, tamo junto, se inscreveu no canal durante a gravação, olha aí. Já desbugou a vaga ali também, agora a gente aperta Y, o triângulo, vai descer do veículo que a gente entrou, vamos cair no limbo e agora é a hora que a gente vai voltar lá, ó, meu amigo já tá aqui com o carro no esquema, demoramos um pouquinho, a tela preta até anoiteceu, mas como que vamos? Então, galera, a parte agora ali da boate já era, esquece, tá? Agora é massivo, tá bom? É massivo um carro atrás do outro, beleza? Ó, o que que eu vou fazer, galera? É o seguinte, ó, vou vir aqui, tá bom? Vou subir na moto, o meu amigo vai subir na moto e ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui, ó, segura a seta pra baixo, joga no personagem do modo história e ele vai ficar nessa tela aqui de ter incerteza e ir pro modo história e depois que eu bugar ali na setinha pra direita, ele aperta B ou bolinha e sai, beleza? Já tá aí, Memórias? Já tá, então, galera, ó, vou dar a seta pra direita, vou confirmar o armazém lotado, como eu falei, tem um carro lá dentro, eu confirmo, tá bom? Ó lá, ó, tô bugado, tá? E agora, é... vai descer, desceu sozinho aí, ô, Memórias, você desceu? Desceu sozinho, então topzera. Aí, galera, desceu sozinho e aí ele cancela aquela tela do modo história, a gente se afasta um pouquinho aqui pra bolinha do com aparecer, ó lá, apareceu, vou entrar aqui e aí vou clicar ali pra entrar sozinho, vamos ficar numa tela preta infinita e aí vamos seguir de novo o amigo com o modo de mira diferente, tá bom, galera? Deixa eu seguir o brotherzinho lá, cadê? Vamos ver aqui, ó. E aí, a live tá meio bugada, mas dá pra ir, dá pra ir. Vamos seguir o Choke ali que o outro brother ali não aparece, vamos seguir esse aqui. Veio o alerta, confirme o primeiro, cancela o segundo, vai ficar minha primeira pessoa sim, galera, corre pro carro, já tá aqui do lado e já pegamos o primeiro carro, beleza? Então, larga o carro aqui, você não vai sair com o carro mais, agora mudou o processo, agora é massivo, é um carro em um minuto, dá pra você pegar vários Easy e encher as garagens, né? Mas pega Easy diferente, pega Easy com o mesmo Easy do amigo, você vai pegar Easy com placa repetida e aí vai dar ruim, né? Agora, galera, é o seguinte, ó, vou ligar aqui, vou ligar não, né? Eu tenho um motoclube aqui, ó, tenho várias, eu tenho várias, não, mas eu vou chamar pelo, pra vocês verem uma coisa aqui, tá bom, galera? Eu vou mostrar aqui que minhas garagens, tem duas garagens ali cheias de fajo, tá? Essas duas aqui, ó, tem fajo aqui e tem fajo aqui, na verdade essa aqui tem fajo, tem o Tigon e tem um RH8, tá? Eu vou pegar... vamos pegar aqui, ó, dessa outra aqui, ó, essa aqui, só tem fajo. Então, galera, quando eu fizer o próximo carro, o carro que tá lá dentro vai parar nessa garagem aqui, tá bom? Que eu acabei de chamar fajo, beleza? Nossa, enfim, e esse carro aí, pai? Pesado? Tá bom? Aí, galera, dois tonzão, faz tempo que eu não vejo isso aqui, caiu o Merger e nunca mais eu vi nada. Então, galera, é o seguinte, ó, agora esquece, tá bom? Esquece a boate. Agora a gente vai fazer no mesmo esquema, meu amigo vai vir aqui, ó, modo história, vai ficar nessa tela, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, já tá aí, Felipe? Já, vou dar a seta pra direita, vou confirmar o armazém lotado, tá bom? Agora, aquele carro que eu peguei já foi parar no lugar daquela fajo, que é essa daqui, ó. Meu amigo saiu sozinho, agora ele cancela a tela preta, tá bom? Ele cancela a tela preta e agora eu vou pegar mais um carro em menos de quê? Menos de um minuto? Ou não, um pouquinho, um minuto e meio, mais ou menos? Um minuto e meio, mais ou menos. Vamos entrar aqui, ó, aqui na tela preta, vou seguir lá, aquele amigo com modo de mira diferente, tá bom? E agora é assim, ó, agora é massivo, muito top, rapaziada. Então dá uma arrebentada no botão de like, sem dó, mano. Vamos seguir aqui o amigo. Vem o primeiro alerta, eu confirmo. Segundo, eu cancelo. Vou ficar em primeira pessoa aqui de novo. Corro pro segundo carro do meu amigo, sem precisar bugar na boate. Tá aí, galera. É isso, tá bom? Agora vou finalizar, vou sair com esse carro lá pra fora. O amigo não perde, tá bom, galera? Não perde o carro. Fica um carro pra mim e um carro pra ele, tá bom? Tá aí, ó. Olha só que topzera. Então, galera, tá aí. Agora melhorou tudo. A vida tá top agora. Só tem que ter a BMX bugada lá na entrada de serviço da boate, tá bom? Então eu queria agradecer demais ao Memórias. Muito obrigado, tá bom? Queria agradecer... Qual o nome do parceiro lá, Memórias, que mandou os convites lá? Alexander também deu uma moral pra nós aí, que eu buguei ali numa tela preta ali, não consegui achar ninguém. Deu moral, então tá aí. Valeu, Memórias, pela dica aí, pelo método massivo aí, tá bom? Tamo junto, galera. Arrebenta no botão de like. Agora é infinito, é muito carro. O NPC não bate no meu carro mod não, carolho. Tá me tirando? Agora, galera, é muito carro mod, tá bom? É um atrás do outro. É massivo, é massivo. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri